E aí pra você de casa de volta com o programa Segredos do Chefe desta quinta-feira. Hoje nós estamos a pedido dos nossos telespectadores preparando um brigadeirão. Pra quem tá começando a assistir o programa agora, eu comecei falando no bloco anterior e uma telespectadora me deixou uma mensagem contando que o marido é apaixonado por doces e que ele ama brigadeirão porque é um doce de chocolate gelado, ele gosta muito. E aí ela fez um comentário dizendo assim, Chefe, meu marido mandou perguntar por que os brigadeiros, brigadeirão, brigadeirões que a gente come por aí, eles têm gosto de papa de chocolate e não gosto de brigadeiro. Obviamente que eu não sei porque vai de cada receita, de cada estabelecimento comercial, né? E não me cabe aqui o comentário sobre esses estabelecimentos. Mas, o que foi que eu fiz? Falei, não. Então se é pra falar sobre brigadeirão, deixa fazer um brigadeirão, mostrar como se faz um brigadeirão e aí você de casa vai tirando as suas próprias conclusões. Então, nesse momento, nós estamos preparando um creme de brigadeiro, que é esse brigadeiro mole que você está vendo aqui na panela, que aí nós no bloco anterior fizemos a mistura. Sim, gente, porque uma coisa que você tem que entender, que antes de levar essa panela ao fogo, eu tenho que ter uma mistura muito bem feita antes, pra quando começar estar inteiramente estruturada. Então, eu vou chamar agora, pedir pro meu editor colocar o vídeo de como nós misturamos tudo até chegar ao ponto de estar fervendo no fogo agora. Veja aí, vai, pode rodar. Tchau. 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 Você viu como foi? Daí, você começa a mexer lentamente, até ele chegar a esse ponto que está aqui, ó, um brigadeiro mole. Quando começa a ferver, baixa o fogo para cozinhar em fogo baixo. Agora, a gente desliga tudo. Desliga tudo. Não cozinha mais. E aí, sabe o chocolate que você anotou? Meio quilo de chocolate meio amargo? Nós vamos derramar aqui dentro. E agora, eu vou dissolver o chocolate meio amargo ralado no calor do brigadeiro. Se esse brigadeiro já tinha sabor de chocolate, agora, eu acrescentei um chocolate meio amargo. E aí, eu estou fazendo, nesse momento, um brigadeirão trufado. Entendeu? Ou seja, não é só um brigadeirão. É um brigadeirão trufado. Agora, para que eu possa garantir a consistência desse meu brigadeirão, nós vamos adicionar em um quarto de xícara de água fria um envelope de gelatina em color sem sabor, tá? Lembrando que a panela ali, nós já desligamos o fogo, ok? E agora, eu vou colocar por 45 segundos no micro-ondas. Nós precisamos dissolver a gelatina para que a gelatina possa ser encorpada ao nosso brigadeirão. Então, 45 segundos, ligando, tá? Juninho, mostra a cor desse brigadeirão trufado. Olha a cor disso aqui, gente. Já é inteiramente diferente, eu acho, das cores que vocês estão acostumados a ver, aquele brigadeirão marrom, né? E não nessa cor intensa de chocolate. O cheiro não deixa dúvidas, né? Quando você estiver preparando em casa, você vai ver que é simplesmente, inteiramente diferente de tudo que você já viu. Então, eu vou fazer o seguinte. Se você não teve tempo, não lembrou de anotar direitinho os ingredientes dessa receita, no bloco anterior, nós vamos repetir novamente para você, na sua tela, ingredientes da receita. Música Olha, gente. Gente, agora que você já anotou todos os ingredientes dessa receita gostosa, vamos agora aqui comigo, ó. Pegar aqui a gelatina. O garfinho tá aqui do lado. Inteiramente dissolvida. Tá quente, hein? O negócio aqui tá quente. Acrescenta agora aqui dentro da panela, onde a gente fez o brigadeiro. E mistura bem, tá? Pra que você tenha uma mistura inteiramente homogênea do brigadeiro com a gelatina. Não esqueça que em temperatura mais aquecida, de, por exemplo, 20 graus, né? É a gelatina que vai manter a consistência perfeita do brigadeirão. Por isso que tem que misturar bem, ok? Agora... Passa a espátula. Mistura tudo muito bem. Confere essa cor, gente. Olha esse brilho desse chocolate. Olha que textura magnífica. Vai direto pra forma. E a forma tem que estar levemente untada com manteiga, pra depois facilitar na hora de desenformar. Então aqui tá a forma. E vem com o brigadeiro. Olha isso, hein, gente? Olha só que delícia. Não tirar tudo, hein? Fica nada na panela. Prontinho. Daí, obviamente, a gente vai balançar a forma para nivelar. Depois disso, você vai manter na geladeira por oito horas antes de servir. Enquanto isso, você vai comigo no intervalo comercial, porque quando voltar, vai ser a hora de desenformar esse brigadeirão e decorar pra você um dos pratos mais gostosos da culinária brasileira. Um dos doces mais gostosos. A gente volta já. A gente volta já. E aí E aí E aí Obrigado.